Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, o canal que ajuda a você. Sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Aqui o papo é sério, dessa vez esse DVR da IPH, que usa o aplicativo PCS Lite. Nesse vídeo estarei explicando como você configura para acessar através do celular. Lembrando que esse DVR não vem em nenhum adesivo com QR Code. Nesse vídeo estou explicando como você encontra o QR para baixar o aplicativo corretamente. Aqui embaixo, WhatsApp para vendas. Deixe seu like e comente no canal Marcos Matos e você, vem comigo. Dicas para acessar esse DVR no celular. Dicas para quando você vai configurar esse DVR da IPH, KPCA 236. É importante sempre olhar o manual que vem na caixa. KPCA 236. Lembrando que esse DVR aqui, ele não vem em nenhum adesivo para você ver o QR. Estarei mostrando como você encontra o aplicativo dele. Antes de ligar ele, aqui atrás, é sempre bom observar, saída HDMI, você tem que comprar o cabo HDMI, saída VGA. E aqui é onde você liga as câmeras, esse é um DVR para 8. Entrada da fonte, entrada do mouse e aqui o cabo de rede você vai conectar para ter o acesso. Para pegar o cabo de rede, vai ligar aqui atrás, dessa forma. Conectou o cabo de rede, cabo HDMI para ter a imagem na TV e a fonte para alimentar aqui o equipamento. Fez isso. Aqui já está o cabo, aqui já está conectado o mouse para você controlar o equipamento. E aqui eu vou conectar uma câmera para mostrar na sequência a imagem também. Aqui atrás você tem as conexões. Eu vou escolher aqui o canal 1. Ele está apitando porque está sem HD. Estarei mostrando na sequência do vídeo como você acessa através do aplicativo PCS Lite. Como acessar esse DVR pelo celular? Ele está apitando porque está sem um disco rígido para gravar. Então eu vou clicar aqui em confirmar para parar com esse bip. Nesse vídeo estou explicando como você configurar ele para acessar via através do aplicativo. Ele entra dessa forma, senha do administrador e para você mudar a senha. No caso aqui, você tem como criar uma senha. Eu vou vir aqui embaixo no rodapé. Vou vir aqui embaixo, próximo passo. Aqui mostra como é que você faz para baixar o aplicativo correto. Para escanear o aplicativo que é o PCS Lite que estarei mostrando como você configura na sequência do vídeo. Depois que você baixou o aplicativo, você vai escanear esse QR aqui para acessar via aplicativo. Vou vir aqui embaixo, próximo passo. Aqui é para você corrigir data e hora. Próximo passo. Aqui o DHCP vem desativado. Você tem que ativar o DHCP, senão você não consegue acessar ele pela internet. Então, você vai marcar aqui dentro, habilitar o DHCP. Você clica aqui, vai clicar, clicou, está sinalizado aqui dentro, do lado esquerdo. E você vem aqui, salvar. Fez isso, beleza. Agora, você também tem a opção de vir aqui embaixo. Menu principal, aqui do lado esquerdo, embaixo. Clique em menu principal. Você vem aqui, sistema. E vem aqui, rede. Já está habilitado o DHCP. E se não estivesse habilitado, você só irá marcar aqui dentro. Clica aqui dentro, marcou, habilitado, DHCP. E salva aqui embaixo. Confirmar. Vou sair daqui. Eu também, para achar o QR, eu tenho aqui embaixo. P2P. Quando você clica P2P, já abre aqui. Para escanear para baixar o aplicativo. E aqui, para você escanear para acessar através do aplicativo PCS Lite. Saí. Então, para você fazer o acesso, como eu já mostrei no começo do vídeo. Agora, eu estou mostrando como você abre o QR Code. Aqui do lado. O lado direito da tela, onde está escrito esse desenho de nuvem, né? P2P, desenho de nuvem. Você clica para abrir o QR, né? Então, você vai escanear aqui para baixar o aplicativo. E, em seguida, vai fazer essa leitura para acessar. O aplicativo, eu já sei qual é o aplicativo. É o PCS Lite. Vou baixar o aplicativo. Estarei mostrando na sequência do vídeo. Vou baixar o aplicativo PCS Lite. Ele vai abrir dessa forma. E ele vai abrir aqui, dessa forma, para você se cadastrar, né? Você vai ter que se cadastrar no aplicativo. Vem aqui embaixo. Para você... Você pode entrar também por uma conta do Facebook, aqui embaixo. Mas é bom você sempre se cadastrar. Vem aqui. Inscreva-se agora. Você vai digitar. Primeiro, você vai selecionar o país. Já está Brasil, né? E você vai digitar o seu e-mail ou o número de senha. Você vai digitar o seu e-mail ou o número de celular. Em seguida, você vai vir aqui. Marcar os termos. Seguida para cadastrar o aplicativo. Como o meu já está cadastrado, eu vou voltar aqui. Lado esquerdo. Eu só vou digitar o meu e-mail e minha senha. Só isso. Depois que você baixar o aplicativo e se cadastrar, você vai digitar seu e-mail. Você vai digitar seu e-mail ou o número de celular. Eu me cadastrei pelo e-mail. Então, já coloquei meu e-mail e a minha senha. Vou vir aqui. Login. O aplicativo abre dessa forma. Agora, o que você vai fazer? Você vai escanear aqui. Escanear para obter o ID do equipamento. Você vai clicar aqui do lado direito nesse scanner. Para escanear. Vai clicar aqui para abrir o QR. Para escanear o QR. Clica aqui do lado direito. Abriu esse leitor de QR. Do código de QR. Você vai posicionar agora em frente o equipamento. Assim. Fez a leitura. Ele está já adicionando. Fez a leitura do equipamento. Você vai vir aqui. Confirmar. E vai vir na segunda opção verde. É equipamento de rede com fio. Que o DVR você está ligando com o cabo de rede. Ele é através do cabo. Clicou. Agora que você vai determinar o nome do usuário. Aqui. Você vai colocar. Vamos. Aqui já vem alguns nomes pré-determinados. Vou colocar aqui. Sala de estar. Clico aqui. E aqui vem. Aqui embaixo agora. Adicionar. Já achou. Aqui você coloca o nome. Vou repetir aqui. Vou mudar aqui. Vou colocar a casa. Porque deu falha. Vou colocar a casa. Clico aqui dentro. E vem aqui. Concluir. Já achou o equipamento. Marcos. Deu algum erro. O que você pode fazer? Você fecha o aplicativo. E abre de novo. Está adicionando aqui. Está conectando. Demorou conectar. O que você faz? Você fecha o aplicativo. E abre de novo. Vou abrir ele aqui. Rápido. Já fez a leitura. Já se conectou. E aqui eu clico para abrir a imagem. Eu vou colocar ele no pedestal. Para ficar melhor de explicar aqui. O aplicativo já está aqui. Já abriu. Se eu voltar aqui. Vou voltar do lado esquerdo. E coloquei no pedestal. Para ficar melhor de explicar. Ele aparece assim. Depois que você já conectou o equipamento. Então eu clico aqui na tela. Abriu a imagem. Nesse DVR ele é para oito câmeras. Aqui abriu o quatro. Eu posso clicar aqui do lado direito. Aqui nesse número nove. Clico nove. Ele vai abrir oito janelinhas. E aqui embaixo ele tem como gravar no dispositivo. Esse aplicativo também é usado para câmeras Wi-Fi. Você pode falar. Esse DVR. Se você ligar o microfone. Você tem como ouvir aqui. Você clica para ouvir. E aqui eu vou clicar nessa câmera. Para abrir aqui a tela. Abrir a tela. Marcos. Eu quero que essa imagem fique melhor. Como é que eu faço para ficar melhor? Você vem aqui. Qualidade de imagem. A imagem vai ficar. Clica em qualidade de imagem. Aqui está SD do lado esquerdo. E você clica em HD. E aí a imagem vai ficar com mais qualidade. SD aqui do lado esquerdo. Você nota que a imagem fica baixa. SD. E você clica aqui em HD. Para a imagem ficar limpa. Eu vou aparecer aqui em frente. Olha a qualidade de imagem aí. Da câmera. A nomenclatura aqui aparece. É HD. Mas você pode colocar câmera se for HD. Ó. A velocidade vai da internet. Então aqui do lado se eu clicar. Do lado esquerdo. Volta para a tela inicial. Voltei aqui. Eu clico. Eu clico aqui na imagem. Para abrir. Abriu as quatro imagens. DVR para 4. Para 8. E para 16. Vou aqui agora em 9. Para abrir oito câmeras. Cliquei. Já abriu aqui. As oito câmeras. Só está conectado muito. Eu estou simulando aqui. Acesso pelo celular. Vou clicar aqui nessa imagem. Esse DVR daí. Pega aqui. Usa o aplicativo P6S Lite. E eu venho aqui. Eu vou voltar aqui do lado esquerdo. Volto do lado esquerdo. Aqui embaixo. Do lado direito. Tem essas três bolinhas. Você pode clicar aqui. Se você quiser excluir esse dispositivo. Aqui tem configurações. Eu clico em configurações. E aí aparecem aqui as opções. Reprodução. Para reproduzir quando você coloca o HD para gravar. Nesse caso não está com o HD. Então ele mostra aqui para reproduzir. E eu posso gravar também aqui direto no dispositivo. Para capturar a imagem gravada. Para reproduzir. Eu vou voltar aqui do lado esquerdo. Aqui eu tenho. Do lado esquerdo. Reprodução. Essa reprodução. É quando você coloca o HD no aparelho. Quando você coloca o HD para reproduzir as gravações. No caso não vai reproduzir. Porque não tem nenhuma imagem. E aqui eu posso clicar nesse gravar. Para capturar a imagem. Para compartilhar para outra pessoa. Posso capturar o que está passando aqui. No aplicativo. Gravo aqui. E mando para outra pessoa. Volto aqui do lado esquerdo. Mais uma vez. Vou clicar aqui na imagem. Ah Marcos. Eu não coloquei o HD para gravar nele. Eu entro aqui. Vou clicar nessa câmera para abrir essa imagem. De repente eu posso gravar ao vivo aqui. É só clicar. Gravar. E vai gravar. Vai salvar no próprio dispositivo. E você tem como puxar depois essas gravações. Está gravando aqui. Vou passar até em frente aqui. O correto é você sempre colocar o HD. Nesse vídeo eu estou explicando como você. É acessar pelo celular. Então eu estou dando essa dica para gravar direto no aplicativo. Gravou aqui. Vou parar. Clicar aqui embaixo. Gravar. Isso é ao vivo. Volto aqui na seta do lado direito. Aliás do lado esquerdo. Voltei aqui. E agora eu venho aqui embaixo. No rodapé. Está escrito meu. Eu clico meu aqui do lado direito. E aqui eu tenho imagens. Você clica em imagens. E aqui já aparece a gravação do lado esquerdo. Eu vou clicar aqui. Isso é a gravação que eu fiz agora. Quer dizer que você pode gravar também. Se você não colocou o HD. Por enquanto você tem como gravar ao vivo. Acessando pelo aplicativo. Isso é a gravação. Eu clico aqui na tela. Parei. Volto aqui no X. Eu clico para fechar. Para voltar ao lado esquerdo. Vou abrir o aplicativo de novo. A imagem voltou aqui. Então basicamente é isso. Para ver o que está gravado direto no celular. Você pode clicar aqui do lado esquerdo. Clica. Vem aqui embaixo o meu. Aqui em imagem. No rodapé. E já abre o que você gravou direto no dispositivo. Sem HD no equipamento. Como eu já falei. O ideal é colocar HD para gravar. Vou clicar aqui do lado esquerdo. Fecho no X. Vem aqui embaixo o dispositivo. Já volta para a tela inicial. Você clica para abrir as imagens. Basicamente é isso. Marcos Matos sempre levando a melhor informação. Deixe seu like no canal Marcos Matos e você.